O que é que o líder carismático que era o Sandan Guzmão foi nalais e a sede partida do CNRT? O que é que o Timor-Leste enfrenta o problema muito? Também, mais que o Timor-Leste sai ou não ao Estado do Brasil, mas o que é que o Fila-Fale? O que é que enfrenta o problema muito? O problema é o problema do mundo que não tem. O problema é o selo que tem uma laranja do Timor-Leste. O problema é que a Constituição não tem uma laranja do legal constitucional. Também é o partido do CNRT. Nós o partido ainda não tem a laranja do violência, mas não tem a laranja do boteio. Bem, ainda tem, rei Luleg Sira, marou magbote. Aimpressione na fatim, ainda. Acompanhe na fatim. Enquanto sai-te e a Rússia Estado Frágil, Nessa exemplo, vai-te namalucir aí a G7+, mas é daquilo que te falei. Então agora é tudo que até aqui tem estado, e tem estado ser frágil.